Seja bom, seja seu amigo, se você me acompanhar, me seguir, se inscrever no meu canal, eu sou grato a sua rica pessoa, sua presença, tá bom? Até mesmo, mostrando a vida, mais ar, voltando, mais ar para o final, jogar, e mantenha a sua beleza, a sua beleza, estendida, toda parte, e finalmente, é gravado, Pra você, tudo bem, você? Tá ótimo? Claro que tá bem, hein? Uma noite não deu, Beber, anadoneiro, depois vocês comentem aí, quando você conheceu a paisagem, viu, que faz um minuto, eu tô gravando pra você, depois vocês comentem aí, tá bom? E aí